Você só olha pra pessoa, a pessoa fica com medo, fala, pô, eu tô te olhando, sabe? Você me lembrou um negócio foda. Teve um dia que eu tava conversando com a Mayra, um beijo, Deusa, a primeira dama, e a gente tava conversando, falando de... Você me lembrou que foi foda. Falando de, pô, cara, aqueles momentos mágicos, né, de, pô, de quando você tá conhecendo alguém, a sedução, a paquera, Coisas lindas, a conquista, a mentira, a gente conversa, é, porra, só conta esse cara bonita, porra, todo mundo feliz, e a gente emocionada, aí eu lembro que peguei, eu tava conversando, falei, poxa, tem uns momentos pra mim que eles são mágicos, eu tava conversando com a galera também, eu falo, pô, cara, aquele momento que você contou um monte de história bonita pra ela, vai conversando, e o momento carioca, bola, que a menina faz assim, ó, nossa senhora, esse é o momento mais espetacular da vida de um cara. Abre a cancela. O moleque, sabe, pro moleque, eu tô aqui, ó, eu tô aqui, você tá parado, e aí ela faz assim, ó, nossa senhora, eu não falei, eu não acredito que eu vou ganhar uma vitória, você é louco, mano, esse é o momento mais lindo da vida de uma razão. Esse é o... É mágico. É o milésimo de segundo, foda. Você tem toda a razão. Isso é o título. Que é a energia, né? Você nem acredita. É isso, é só isso. É a bola no zero, dois, caindo e os ginásios explodindo. Essa é a vitória. Pessoal. Pessoal, aí eu falei. Aí ela falou, poxa, o que eu gosto, sabe quando você tá a paquera, e vocês trocando olhares, e aquilo lá, e a pessoa trocando olhares, e aquele sedução, barato. Legal, né? Quando ela falou legal, né, eu tava só olhando pra cara dela assim. Legal pra quem, Mayra? Aí a coisa mais maravilhosa, troca de olhares, a paquera. Pra você, Mayra. Pra você. Olha pra minha cara. Toda menina que eu tolhei pra ela na paquera, achou que eu ia roubar ela, você ia correndo. Isso não pertence à minha vida, Mayra. Toda vez que eu fui trocar uma ideia, fui olhar pro rosto da pessoa, a pessoa corre, mano. Isso não encaixa pra mim. É que você... É muita fome, né? Só porque eu olho... Falei, sabe, então é isso que é o lindo, né? É muita fome? Não, não. É muita fome. Não era muita fome, não. Não, é o zóio grande mesmo. É. O zóio grande pega rápido. É, então eu falei... A menina falou assim, manda esse cara, já tá fazendo colonoscopia. Não, eu só olhava pra pessoa, não, eu só olhava, eu não tenho esse olhar do taradão, nunca tive. Não, eu tava tendo sim, tá tendo sim. Não, mas eu não tinha, eu não olhava assim. Não ia olhar assim pra menino. Tem uns amigos... Não, mas tem moleque que fica bravo com isso aí, você é só de olhar... Não, mas sim, não, mas... Acha que você fazia o scan? Mas eu tenho, não, não. Você fazia o scan? Não, não fazia. Sem scan? Olhar pro pé, pra cima? Não, tem os meus brother que tem um olhar de tarado. Eu falei, é deselegante. É deselegante. É deselegante. É muito fio. Não, o meu era só um olhar. A pessoa já não... Já vai, já vai embora. Vai nem assaltar. É. A pessoa olhava, a pessoa já ia pra lá e falava...